E aí Jumbo, beleza? Então ó, saca, saca só essa, essa viagem aqui, nossa mano, tô rolo Mas enfim ó, eu vou abrir meu, seu vídeo já tá baixado aqui, quer ver ó, downloads Aqui ó, tá baixado seu vídeo aqui, que é isso? Ah é um mapa de Minecraft, beleza, enfim Tá aqui baixado seu vídeo ó, Tutorial Rig 4 Vamos aqui botar no Premiere, abrir o Premiere na verdade Deixa eu, tem um bagulho que faz um barulho aqui na minha mesa Deixa eu tirar isso aqui, beleza Agora, novo projeto, nome, é, vídeo do Jumbo O lugar onde eu vou salvar isso vai ser na área de, não, vai ser nos downloads Porque depois dá pra excluir, eu não vou esquecer Vou botar o download aqui, vou selecionar a pasta Ok, ok E aqui tá seu vídeo, vamos pegar seu vídeo agora né, agora que já tá ali, tudo bonitinho Vamos puxar pra cá Não vai véi, porque não vai Eu tô ficando com o Kudz, ai Tô ficando com o Kudz aqui Com o Kudz, tá dolorido já de tanto que eu tô tentando editar Mas por que véi? E quando eu abro ele também, saca só como que fica E aí galera, tudo bem, beleza, aqui tá falando o Jumbo E bom, pessoal, eu tô aqui com mais um vídeo Não aparece véi Ele parece que ele tá transferindo arquivos, mas não entra nada Se eu puxar outro vídeo, quer ver? Que isso? Não sei o que é isso aqui não Peraí Isso não é possível reproduzir Sacar só então, vamos pegar algum... deixa eu ver se eu tenho algum... vamos pegar um vídeo do YouTube, baixar aqui rapidão E beleza, o vídeo baixou ali... deixa eu sair dessa página... aqui ó... Downloads... aqui... Eu puxo pra cá ó... Aí vai Aí ó mano, eu não sei porque o seu não vai véi Sei lá véi, tá muito viajado isso aqui, eu não tô entendendo por que que não tá indo, realmente Então beleza, Jumbo, eu só queria te mostrar porque tipo, realmente não tá indo, tá um cu, minha vida E aí